Mãe e Filho, do livro Seu Inferno, capítulo 5 Em março de 1865, o Sr. MC, negociante em pequena cidade nos arredores de Paris, tinha em sua casa gravemente enfermo, o filho mais velho dos seus filhos, que contava 21 anos de idade. Este moço, prevendo o desenlace, chamou sua mãe e teve forças ainda de abraçá-la. Essa, entrevendo, vertendo copiossas lágrimas, disse-lhe. Então, o jovem, sabendo que ia morrer, prevendo o fim, vai lá despedir da mãe. E ela diz, vai, meu filho, precede-me, que não tardaria a seguir-te. Disto isso, retirou-se, escondendo o rosto entre as mãos. A questão de não aceitar a morte é uma questão muito séria para a humanidade. Todos nós temos essa dificuldade, todos nós temos esse transtorno conosco de não querer aceitar a morte, não querer sempre manter vivo uma coisa que não vai ser mantida viva. O corpo vai morrer. É natural. O corpo morto. As pessoas presentes a essa cena desoladora consideravam simples a expressão de dor as palavras da Sra. C, dor que o tempo acalmaria. morto ou doente, procuraram-na por toda a casa e foram encontrá-la enforcada em um celeiro. O enterro do suicídio foi justamente feito com o do filho. Evocação deste muitos dias depois do fato. Então, o jovem morreu, despediu mesmo, morreu, mas a mãe saiu e foi enforcar-se para ir junto com o filho. Vamos ver o que aconteceu? Pergunta, sabeis do suicídio de vossa mãe em consequência do desespero que lhe causou a vossa perda? Sim, e sem o pensar causado por essa fatal resolução da parte dela, julgar-me-ia completamente feliz. Pobre, excelente mãe. Não pôde suportar a prova dessa separação momentânea e tomou para se unir ao filho o caminho que dele mais deveria afastá-la. Não adianta achar que vai se suicidar porque vai encontrar com o filho que morreu. Não adianta achar que vai se suicidar porque vai encontrar com o pai e com a mãe que morreu. Acaba se afastando e colocando-se a grande distância. E por quanto tempo? Assim retardou imediatamente uma união que tão pronta teria sido se sua alma se conformasse submissa às vontades do Senhor. Se fosse resignada, humilde, arrependida diante da aprovação que se lhe impunha da expiação que deveria purificá-la, orai, ó, orai por ela. E sobretudo, não a imiteis vós outras mães que vos comoveis com a narrativa da sua morte. E aí o jovem pede para que as outras mães não façam o mesmo, não procurem sintonizar com aquela mãe que se suicidou para tentar encontrar com o filho. Porque se ela tivesse suportado, pouco tempo depois ela morreria e estariam juntos. Mas pelo suicídio, as coisas ficam muito complicadas. Não acrediteis que ela amasse mais que as outras mães. A esse filho que era o seu orgulho. Não, é que lhe faltaram a coragem e a resignação. Mães, que mil vês. Quando a agonia empanar o olhar dos vossos filhos, lembrai-vos de que, como Cristo, eles sobem ao cimo do Calvário, de onde deverão alçar-se a glória eterna. Benjamin C. O sofrimento que todos nós experimentamos diante da morte é passageiro. Vai durar alguns dias, algumas semanas, alguns meses. Varia com o estado de entendimento de cada um. A partir do momento que cada um consegue entender e conceber uma realidade maior e mais transcendente, passam então a tomar atitudes mais conscientes, mais responsáveis e mais equilibradas. Faz-se necessário, então, começarmos a trilhar por caminhos mais prósperos, caminhos mais condizentes com a nossa condição espiritual. Caminhos esses que todos nós passaremos ao longo da nossa vida e começaremos a rever as nossas ações, os nossos atos, para sermos melhores, para sermos espíritos, mais condignos da justiça divina. E somente assim, encontraremos paz e harmonia em nosso coração. Lembremos-nos de que, quando o sofrimento bate a porta, significa processo de reajuste íntimo, que nos levará a crescer. Isso não é apologia ao sofrimento, é uma reflexão sobre o que é o sofrimento. O sofrimento bate-nos a porta para que a gente comece a rever valores, fazer aquele balanço sobre como agimos, como temos agido, e o que precisamos fazer para o nosso despertar no amanhã, cheio de luz, de amor e de paz. Trabalhamos, pois, por nos melhorar, por nos aperfeiçoar, para que sejamos dignos de sermos bons seguidores do Cristo. Evocação da Mãe Quanto egoísmo, quantas palavras vazias, quanta falta de entendimento. Esqueceu, pobre mãe, que ali tinha um filho, que era uma dádiva de Deus para ficar contigo apenas por 21 anos? O Altíssimo sabe a necessidade de cada um de nós pelos caminhos do processo evolutivo. Portanto, estejamos vigilantes, estejamos atentos para construirmos a nossa fortaleza íntima, para construirmos os nossos pontos de elevação e de crescimento para a luz do amor e da paz. Façamos os melhores, para que o melhor sempre nos impulsione, para que o melhor sempre esteja do nosso lado, para que o melhor esteja sempre nos encaminhando para o Pai. É ensinado a bobeciar o sagrado nome de Deus e o doce nome de Mãe? Ter feito dele um homem cheio de atividade, de inteligência, de propriedade e amor filial para perdê-lo quanto realizava as esperanças concebidas de seu respeito? Quanto brilhante futuro se ele atolhava? Não, Deus não é justo. Compreendamos, a justiça de Deus transcende a justiça dos homens. A justiça de Deus transcende aquilo que nós queremos para nós. Precisamos, pois, começarmos a traçar novos rumos. Precisamos, pois, traçar novos caminhos. Colocar em prática os melhores sentimentos e olhar com rumo firme para os objetivos a serem alcançados nas luzes do amor infinito. Sejamos bons, sejamos úteis ao trabalho do bem. Procuremos, pois, construir as forças do amor. Procuremos, pois, construir as forças da paz, da harmonia e da fraternidade legítima para nossas almas. Somente assim, seremos bons, seremos úteis, seremos justos perante os olhos de Deus. E por isso, precisamos respeitar os desígnios de Deus. Dói? Certamente. E todos nós passamos pelas nossas dores mais acerbas. Todos nós passamos pelos momentos mais difíceis. Todos nós carecemos da misericórdia divina. E por isso, precisamos dar passos firmes na direção convicta para alcançarmos o melhor que possamos alcançar nas realizações da paz, da harmonia e da fraternidade em nossas almas. Porque somente fazendo o melhor possível por nós mesmos, pelos nossos semelhantes e aceitando os desígnios de Deus é que vamos alcançar a nossa redenção. Logicamente, tem muita coisa que nós podemos mudar, mas outras não, como é o caso da morte. Portanto, vamos trabalhar intimamente para fazermos o bem, para fazermos o melhor possível. Mas, principalmente, dentro desse conjunto de forças, aprendamos a respeitar a Deus. Não. É o Deus das mães. Não lhes compreende as dores e o desespero? E quanto me dava a morte para me não separar de meu filho, eis que novamente me roubaram. Meu filho, meu filho, onde estás? A porta do suicídio nos leva ao sofrimento, às trevas da ignorância. Não é a treva de ficar num quarto fechado e escuro. Mesmo diante da luz, o espírito não consegue ver a luz, não consegue ver a iluminação reinante no ambiente. Está preso nas trevas do seu egoísmo, na sua arrogância. Evocador. Pobre mãe, compartilhamos a vossa dor. Buscaste, no entanto, um triste recurso para vos reunires ao vosso filho. O suicídio é um crime aos olhos de Deus, e deveis saber que Deus pune toda a infração das suas leis. A ausência do vosso filho é a vossa punição. Cada um passa por uma punição, cada um passa por uma aprovação, cada um passa por uma situação de rever a si mesmo, de tomar atitudes e posturas para crescer intimamente. O dessa mãe foi de não ver o filho, até que se arrependesse e começasse a respeitar a Deus. Ela, não. Eu julgava a Deus melhor que os homens. Não acreditava no seu inferno, porém cria na reunião das almas que amaram como nós nos amávamos. Enganei-me. Deus não é justo nem bom. Por isso que não compreende a grandeza da minha dor, como do meu amor. Oh, quem me dará meu filho? Tê-lo aí perdido para sempre? Pedade, pedade, meu Deus. A confusão dessa mãe é tão grande que ao invés de ela chegar e pedir a Deus para pedir permissão, pedir perdão, ela fala que Deus não é justo, depois ela pede piedade a Deus. Bem típico das personalidades laqueses, aquelas que é uma personalidade de homeopatia que briga com Deus. Por isso a importância da gente se tratar, da gente se cuidar, da gente se educar, para não ficarmos nesse dilema conforme está essa mãe. Evocador. Vamos, acalmai o vosso desespero. Considerai que, se há um meio de rever o vosso filho, não é blasfemando de Deus, como ora o fazeis. Com isso, em vez de atraírdes a sua misericórdia, fazeis jus a maior severidade. Portanto, nesse momento de desespero, de tristeza, é necessário centrarmos, pedir piedade a Deus, pedir forças a Deus, pedir perdão a Deus e não blasfemar como a Deus. Se a gente blasfemar contra Deus, nós vamos ficar cada vez mais distante daquele objetivo. ela, ela, disseram-me que não mais o tornaria a ver e compreendi que o haviam levado ao paraíso. Eu estarei, acaso, no inferno? No inferno das mães? Ele existe demais, o vejo. Ou seja, ela começa, então, a achar que o filho tinha ido para o paraíso e ela estava presa no inferno das mães. Evocador. Vosso filho não está perdido para sempre. Certo, tornareis a vê-lo, mas é preciso merecê-lo pela submissão à vontade de Deus, ao passo que a revolta poderá retardar indefinidamente esse momento. Ouvi-me, Deus é infinitamente bom, mas é também infinitamente justo. Assim, ninguém é punido sem causa. E se sobre a terra ele vos infligiu grandes dores, é porque as mereceste. Porque a pessoa tinha necessidade de passar por aquela dor. É uma necessidade de se adaptar às leis divinas, ser submisso às leis divinas, porque todos aqueles, o que partiu, como os que ficaram, tinha uma tarefa a cumprir e passar por um aprendizado dentro desse conjunto de fatores. A morte de vosso filho era uma prova a vossa resignação. Infelizmente, a ela sucumbiste quando em vida. E eis que, após a morte de novo, sucumbis. Como pretendês que Deus recompense os filhos rebeldes? A sentença não é, porém, inesorável, e o arrependimento do culpado é sempre acolhido. se tivésseis aceito a aprovação com humildade, se houvesse esperado com paciência o momento da vossa desencarnação, ao entrades no mundo espiritual em que vos achais, teríeis imediatamente avistado o vosso filho, o qual vos receberia de braços abertos. Depois da ausência, veloíes radiante, mas o que fizeste ainda agora fazeis? Coloca entre vós e ele uma barreira, a barreira da descrença, a barreira da rebundia, a barreira do desrespeito a Deus. Lembrando que o Espírito está sujeito a sentenças transcendentes da vida, que foge a nossa compreensão plena quando estamos encarnados. Ao estarmos no mundo dos Espíritos, começamos a entrever determinadas nuances que vão fazer com que nós temos que prestar muita atenção nas nossas atitudes, nas nossas ações, no nosso modo de agir e de ser para começarmos a construir o nosso futuro, a nossa redenção e a nossa melhoria íntima. Não o julgueis perdido nas profundezas do espaço, antes mais perto do que se respondes, é que véu impenetrável o subtrai da vossa vista. Quando nós estamos numa situação de desespero, de agonia, de antagonismo com as leis divinas, nós deixamos de ver muitas oportunidades boas no mundo dos Espíritos, aí fica mais complexo porque o Espírito vive de vibrações, erradia vibrações, e aí esses espessos véus ficam mais compactos, ficam mais difíceis, exatamente porque nós criamos todo o sofrimento, o suicídio não vale a pena e a rebeldia muito menos ainda. Ele vos vê e ama sempre, deplorando a triste condição em que caíste pela falta de confiança em Deus e aguardando o ansioso o momento feliz de vos apresentar. De vós somente depende abreviar ou retardar esse momento. Oraia a Deus e dizei comigo, meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me puniste, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à sua santa vontade. Vamos repetir a oração? Meu Deus, perdoai-me o ter duvidado da vossa justiça e bondade. Se me puniste, reconheço tê-lo merecido. Dignai-vos aceitar meu arrependimento e submissão à vossa santa vontade. A oração sempre lenifica a alma. A oração sempre lenifica o coração que sofre. A oração sempre traz um bálsamo para a compreensão superior. Em qualquer momento, em qualquer circunstância da nossa vida, a oração é um grande conselheiro, é um grande caminho. E naquele momento de desespero a gente só fala assim, ai meu Deus, tenha piedade de mim. Ó Jesus, acende essa luz. são tópicos importantes para o nosso aprimoramento, para o nosso crescimento. Ela, que luz de esperança acabais de fazer despontar na minha alma. é um como relâmpago em a noite que me cerca. Obrigada, vou orar a Deus. A partir do momento que ela entende a necessidade de fazer as orações, a partir do momento que ela entende a necessidade de se redimir, começa-se então um novo patamar de caminhada. Nota. A morte mesmo pelo suicídio não produz neste espírito a ilusão de se julgar ainda vivo. Ele apresenta-se consciente do seu estado. É que, para outros, o castigo consiste naquela ilusão pelos laços que o prendem ao corpo. Esta mulher quis deixar a terra para seguir o filho na outra vida. Era, pois, necessário que soubesse aí estar realmente. cada um passa pela sua punição, cada um passa pelo seu momento e, no caso, ela sabia que estava morta, tinha consciência de que estava morta, mas não podia ver o filho. Essa era ali a punição. Na certeza da desencarnação, no conhecimento exato da sua situação, assim é que cada falta é punida de acordo com as circunstâncias que a determinam e que não há punição uniformes para as faltas do mesmo gênero. É importante compreendermos cada pessoa de um jeito, cada pessoa reage de uma forma, cada falta cometida, cada situação cometida, cada situação tomada, cada ação tomada traz para nós uma necessidade de reparação e Deus, na sua justiça e sabedoria, deixa em cada espírito a fonte de a sua reparação, da sua expiação, da sua aprovação para o seu crescimento espiritual. É por isso que nós temos que manter firmes na vontade de viver, respeitando sempre as leis divinas, respeitando, buscando compreender os momentos difíceis e não tomarmos atitudes precipitadas, não tomarmos atitudes que venham nos prejudicar o caminho evolutivo. Procuremos, pois, fazer o melhor para que o melhor nos impulsione, para que o melhor faça da nossa vida uma eterna luz que nos iluminará o caminho no plano espiritual na busca da nossa redenção, da nossa ascensão. Isso incide uma porta que se abre para as trevas, é uma porta que se abre para o sofrimento, porta a qual devemos procurar evitar a todo custo. Mas, se por acaso algum, alguém, nosso conhecido, nossa família, tiver adentrado por esse caminho, a doutrina espírita abre uma grande janela para nós levarmos luz a essas pessoas. A oração e leituras como essa que vai esclarecer o Espírito que deve ser submisso à vontade de Deus. Luz e paz, que o amor divino esteja sempre brilhando em nossos corações, o luz iluminando e nos abençoando para toda a eternidade. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine hoje, agora e sempre.